e é beleza galera estou aqui de volta trazendo aqui mais um vídeo para vocês de pokémon eberald bom galera hoje a gente vai enfrentar o primeiro ginásio do desse mapa aqui que a gente tá então vou lembrar aqui para vocês aqui que eu costumo tomar XP offline beleza offline primeiramente galera a iluminação aqui da da lâmpada está ótima eu acho que você dá para me ver claramente beleza então é isso agora que eu vou mostrar você aqui eu deixei no level 15 galera porque é necessário estar no level 15 para enfrentar o primeiro ginásio cara eu coloquei o maçã preso para level 15 para level 15 e é isso a gente vai aqui o ginásio em fazer algumas coisas assim basicamente o que eu tenho que fazer nesse episódio então bora lá galera eu coloco meu fone aqui de ouvido beleza galera vamos lá e aí eu tenho que começar com esse carinha aqui ó e aí e nós vamos até com ele aqui primeiro e olha só cara é diferente daí Gato de água Quase, hein? Isso 21 XP Agora eu vou trocar pro outro Eu já avisei que vai ter disso De eu ficar trocando Todos os pokémons Que eu tiver Ah, galera, nós ganhamos aqui o O aguardar, né? Também Mas, né? É uma coisa muito boa, não Deixa eu só usar aqui pra vocês verem, ó Aconteceu nada Aconteceu nada Tá vendo? Não acontece nada Mas eu vou aqui em J.U. Quase Ah, cara, esse peixe aí não ataca não? Esse peixe aí não é, menino? Fica só pulando Falou 25 XP, ó Eu só vou fazer aqui Duas coisinhas antes Pra gente ir no ginásio Ele tem mais uma pokebola É o mesmo peixe ainda, cara Eu espero que essa Que essa lâmpada não Fique iluminando muito, cara O meu rosto Beleza Vamos tocar de novo Aí 30 XP 30 XP 280, tá bom Ah, aqui tem as Bellis, cara Eu vou chamar de Bellis, beleza? Beleza Pegar esse aqui também Ah, pega não Então bora aqui Aqui bem rapidinho Esse aqui, galera Só pega se for Deixa eu ver aqui Se tiver Deixa eu ver aqui Ah, deixa eu mostrar o Pokédex Eu acho que é os mesmos Eu acho que eu mostrei já os mesmos Ah, não Ó, Lotad Ah, tem esse aqui Tô 22 Esse aqui, galera Ó, eu vou explicar pra vocês aqui O Tailor Eu estou querendo Capturar ele Pra colocar o nome do Do Blacktone, cara Porque ele tem a cor branca E azul Eu tô querendo capturar ele Pra colocar Blacktone o nome É Mas Pra Pra Quebrar essa árvore aqui Precisa É esse aqui O que eu quero capturar O próximo Ah, tem esse aqui também Que é o Haltz Beleza Ah, tem aqui, ó É Nincada É esse daqui, ó É esse daqui Que a gente precisa Pra cortar aquela árvore ali Pra pegar o Mas não precisa dessas poções, não, cara Essas poções E o cara compra na loja Não precisa, não Eu só vou pegar As que dá pra pegar Beleza Eu não quero fazer o jogo O jogo 100% também, né Tô só jogando Só por jogar, cara Eu espero que vocês curtam Minha gameplay Minha jogatina aqui Ah, lembrando, cara Se inscreva aqui Compartilha esse vídeo Beleza Comenta aqui Se você está gostando Aqui, ó Eu não sei se eu vou pegar O Tailor ainda Nesse vídeo ainda não Se der tempo Eu pego Bora Passar primeiro Lá no centro de Pokémon Ah, e a Mei Vai aparecer aqui Nesse mapa aqui também, cara Beleza Ah, deixa eu colocar Comprar aqui as poções, cara Acho que Não precisa de algumas Poções aqui Eu acho que eu não tenho É esse daqui, ó 20 de HP É esse daqui, ó 20 de HP Pelo menos Vou comprar duas Beleza Não, quero mais não É, beleza É só isso mesmo Vambora É... Vamos aqui pra cima Restar aqui os Pokémon Caraca, mano Caraca, mano Isso aqui parece o Jailson, cara Olha só O meme lá do Jailson Mendes Parecido, ó Ginásio, cara Tá vendo aqui na frente Aqui, ó Beleza, galera O ginásio tá vendo aqui em cima Ó Chegamos aqui no ginásio Ah, o ginásio é Roshiboro Ginásio Pokémon Leader Rosane Esse aqui que é Ó Ama a natureza dos Pokémons Pedra Vai ter um desafio aqui Muito grande, cara Que é o tipo de pedra Vai ser uma complicação Por isso que eu coloquei no nível 15 E esse aqui era o ginásio que o Que o Norman tava Sugerindo que a gente Chegasse Beleza Oi, como vai? Ouça Você quer ser um campeão? Eu não sou nenhum treinador Mas posso lhe dar conselhos para ganhar Tá resolvido, então Preste atenção Nesse campeonato Pokémon É o seu trabalho como treinador Escolher signas dos ginásios Estou certo Mas líderes de ginásio não são bobos E aí que eu entro Quero oferecer consultoria de peritos Rosane A líder do ginásio Ela tem Pokémon do tipo pedra O tipo pedra é muito duro Mas ela não pode ganhar Se for do tipo água ao grama Venha me ver depois Se você lutar contra a líder do ginásio Bem, vai em frente Bom, depois que a gente terminar aqui a luta A gente tem que ir lá nele e conversar, né? Tribar esses caras aqui Beleza Dribbei aqui Porque eu não vou bater com esses caras de novo não, cara É muito chato Eu quero bater logo com o líder logo Olá, eu sou o Rosane Líder do ginásio de Rosboro Tornei uma líder de ginásio para que eu possa aplicar o que eu aprendi Na escola em batalhas Pokémon Vou demonstrar para você como batalhar com os meus programas de pedra Beleza Então vamos lá, galera Primeiro ginásio Primeiro ginásio Pokémon Esmeralde Que batalhar Beleza Esses daqui são fáceis Beleza Eu vou fazer rapidinho aqui, ó Esses daqui são fáceis Aí, ó Vou ficar trocando porque eu quero que os dois peguem nível Beleza Ó, chegou outro aí Água Ainda bem que os dois tem água, cara Aí isso ajuda bastante Opa Beleza Eu quero que os dois fiquem com o nível certo, cara Certinho É, deixa eu ver aqui Ó, só tem mais um Pokébola É o de pedra Esse que é difícil de enfrentar, cara Uh, quase, cara É que eu estou muito forte Quase Eu acho que ele já perde, ó Quer dizer, ela Espera, eu vou usar na bolsa aqui Um Beleza Ah, e aí é roubado, cara Ficar só recuperando vida Na HP, né Ah, já era Eu morri É, eu morri Talvez eu não consegui de primeira, cara Só de segunda, talvez Perdi o ataque Ah, é A nossa chance Aí, rapaz Conseguimos Ganhou 346 de XP Leve 16 46 de HP agora Beleza, galera Conseguimos de primeira, cara Foi ótimo, cara Foi ótimo Acho que eu ainda não tenho muito o que aprender Eu entendo O treinador do programa disse que os treinadores devem ganhar signas Se eu botar um líder de ginásio Por favor, aceite o oficial signo de pedra Oh, ganhamos de pedra Deu 1.500 Tá evoluindo, cara Primeira evolução, será? Olha, cara Conseguimos Conseguimos Parabéns Seu O engine craft evoluiu para master toby Master toby Ou master toby Tenta aprender a tirar lama Grama e lama, cara Mas o engine craft só pode ter apenas 4 golpes Eu vou tirar aquele aguardar, beleza? Caraca, mano Evoluiu Vou tirar esse aguardar aqui Que é muito ruim E Não presta Evolução Primeira evolução Primeira ginásio Primeira evolução, cara Segundo pedra Tá certo Aumenta o poder de ataques de seu pokémon Ele também me permite usar o O HM Cortar Cortar fora da batalha Por favor, leve isso com você, ok? Ganhou TM39 É, TM39 Colocou TM39 no bolso de TM's HMS Essa técnica machine TM39 contém pedra tumba Ele não só causa dano pela queda das rochas Também reduz a velocidade Se você usar o TM vai ensinar o golpe para um pokémon Um TM pode ser usado apenas uma vez Então pense antes de usá-lo Beleza Agora é só ignorar esses caras aqui de novo Beleza, agora não tem como conversar com o cara lá, né? Sai fora Sai da frente Olha o cara lá de novo Espera, por favor Não leve os bens É... É, acho que dá tempo Eu vou fazer aqui o da May, cara Eu acho que eu vou fazer o da May primeiro Ela está vendo aqui embaixo, ó Cadê ela? Ah, nem agora não Nem agora não Vamos lá salvar o cara lá Os documentos, né? Que ele estava pedindo os papéis Sei lá As que eram papéis Olha, você Você é aquele fantástico treinador Que me ajudou no bosque Pertalburg Jimmy Fui roubado pelo Equipe Água Ah, Equipe Água É o cara lá mesmo Eu quero recuperar um pacote Senão eu vou estar em sérios problemas Beleza Vamos lá, cara Volte já Ih, cara Aqui vai ter uma coisa chata, mano Vai bater Ele ganhou de mim Porque eu estava sem Energia Sem o outro Pokémon também Porque o outro Pokémon É o mais forte Que é o Moon Keep Outro desafio Mas o que é fácil É só usar água É só usar água De novo Agora sim Não tem como competir Ganhou 320 Tá bom demais Meio, cara Agora você me deixou Aí Ajude-me O que eu devo fazer Estamos em nossa caminhada Picon E eu Quando saltou um bandido Estranho O malandro Fugiu com o meu Picon Querido Ó Deus Picon Ah Então foca aquele cara lá De novo, né Túnil de Túnil de Tuff Liga Roseboro Até Venda Tuff O projeto Túnil foi cancelado Embora Ah, deixa eu pegar aqui A Pokébola Aqui Ah O que? Lá vem você Venha me encarar Então Esperi antes de encarar você Outro desafio Cara Que raiva Mano Não, mano É chato Isso é chato Demais Cara Não tem Desafio Até aqui Nem sabia Beleza É Venha sendo muito inútil Pensei que ia escapar por aqui Mas esse turno não Não leva a lugar nenhum O que você quer? Lutar contra mim? Quero, rapaz Esse aí vai ser fácil, mano Fica vendo Quase, hein? Não vem rosar aqui, não Você não é leão? Bom, já era A minha carreira do crime acabou 220 Dá bom demais Porque a porção é só 200 O chefe me disse que isso seria uma tarefa fácil de fazer Tudo que eu tinha de fazer era roubar o pacote Davon Você quer isso Quer dizer, você quer isso de volta, né? Tome Pacote Davon Colou pra dizer Pacote de... Ah, tá certo Beleza Tá aí, vi um idoso ali, né? Eu fico feliz vendo você bem Peacon Deve sua vida a você Eles me... Chama de senhor Brine Você é... Você é... Ah, você é... Ah, ele me conhece também Eu me tiro Muito obrigado Agora Se... Alguma coisa Que eu posso fazer por você Não... Exite Em mim dizer Normalmente Você pode me encontrar Na minha cabana Perto do bosque Então, galera Esse carinha aqui Ele é a chave pra gente passar pra outro... Outra cidade Beleza? Outra cidade A gente vai no barco Aquele barco Que tem no Pertalburg Ó Fico lá no bosque Pertalburg Aquela... É... A casinha de... A cabaninha lá, né? Então a gente vai precisar ir lá Beleza, vamos lá Vamos mostrar pra vocês aqui Ó Tá fechado aqui, ó Então vamos voltar agora Entregar o pacote Dei... Dei... Vamos pro... Senhorzinho lá, né? Vamos só fugir Escapei No último, cara No último matinho, cara Que tinha... Cara, se eu encontrar aqui o... O... Cara, esqueci o meu Pokémon agora Beleza Fugimos aqui Ó Como... Como foi? E o pacote dei... Você conseguiu? Você... Pegou ele de volta? Você é um grande treinador Estou muito agradecido Eu vou te dar outro prêmio Ganhou o Superbola É... Colocou o Superbola no bolso de Pokébolas Desculpe-me se você pode vir comigo Bora Esta é a cooperação dei... Aqui no... Terceiro andar O escritório de nosso presidente É neste piso Enfim, eu não posso te dizer O quanto eu sou grato Pelo que você fez Aliás, esse pacote Que você recuperou Para nós Eu tenho que entregá-lo No estaleiro Em... Slaterport É... E seria terrível Se os ladrões roubarem Roubarem de novo É... Eu poderia contar com você Para fazer isso por mim É verdade Você poderia esperar aqui Um segundo Beleza Vamos esperar mais um segundo Ixi, ah... Ixi, foi um segundo mesmo Cara Nosso presidente quer conversar um pouco com você Por favor Por... É, por aqui Por aqui Fale com ele, ok? Oi, eu sou o Mr. Tony O presidente da cooperação Davon Eu só tenho que agradecer a você Você salvou a nossa equipe Não apenas uma vez Mas duas vezes Eu tenho um favor a pedir para uma pessoa Incrível que você é Eu sei que você vai entregar um pacote Em... Slaterport Aí você poderia parar Lá em... Deifort É... Eu preciso que você entregue uma carta Para... Steven Steven Em Deifort É... Ganhou carta Uma carta que a gente tem que entregar, né? Colocou carta no bolso de... Ó... De chef É... É... Olha só Eu sou um... Um grande presidente Então eu nunca pedirei... Pediria para você um favor Por nada em troca Por isso que eu quero que você tenha isso Ganha o Pokénave É... Esse dispositivo É um navegador pokémon Ou... Pokénave É uma ferramenta indispensável Para qualquer treinador Em uma aventura Tem um mapa da região Olha só O mapa da região Você pode chegar A localização Deifort E... Facilmente A propósito Cuidado com a gangue De criminosos Magma E água Acredite Eles têm Criado problemas Faz tempo Mas eu acho que você Deve descansar Antes de seguir seu caminho Bem... Então você... Quer dizer... Então vá com cautela e cuidado Obrigado Beleza galera A gente ganhou um negócio aqui Só vou mostrar para vocês Quando eu sair desse prédio aqui Beleza Falem com o presidente aí Tudo ok Eu vim desenvolvendo um recurso adicional para a nossa Pokénave E ficou ótimo Posso ver a sua Pokénave que o nosso presidente me deu Olha Eu adicionei um novo recurso Que é a chamada em sua Pokénave Usando o recurso de chamada Você pode conversar com as pessoas que foram registradas na Pokénave O nosso presidente quer se registrar na sua Pokénave Testa aí Faço uma chamada para o nosso presidente Beleza Pokénave Aqui ó Agenda É tipo um telefone cara Isso aqui Tá ali ó Pokénave Quer dizer Davon É Foi a chamada dele aqui Ó Desde que você me ligou A Pokénave está funcionando corretamente Outras pessoas serão registradas E podem te ligar também Bom Você parece estar feliz Como eu sei Isso É porque eu estou olhando para você Da janela do escritório Te vejo depois Beleza Eu tenho que trabalhar Por favor Cuide Quer dizer Tomem cuidado Beleza Consegui uma Pokénave Que a Pokénave A gente pode ver o mapa O mapa aqui ó Beleza É Deixa eu ver aqui ó Ilha Delfort Então Ilha Delfort Que a gente tem que ir lá Com o velhote Aquele velhinho lá né Que mora na cabana De perto do Burg Condição Grupo Buscar Sair Ah tá certo Depois eu vou esse aqui Direitinho em off Beleza Então beleza galera Esse foi o vídeo Para que vocês tenham gostado Bom Ganhamos a Pokénave aí Ajudamos o carinha do presidente Também É a segunda vez Que a gente ajuda ele A gente ganhou uma super bola Deixa eu ver aqui A gente batalhou muito também É A primeira evolução Primeiro ginásio Então é isso galera Basicamente Tudo que eu queria fazer nesse vídeo Então acho que é isso Espero que você tenha curtido Comenta aqui Se você gostou desse vídeo E se inscreva Ativa as notificações Para você receber Novos vídeos de Pokémon Emerald Beleza Então é isso galera Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau